Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Diretor de escola que assediava aluna desde janeiro está afastado e será investigado. A Secretaria Municipal de Educação de Nova Andradina, MS, afastou o diretor da Escola Municipal Efantina de Quadros Marcos Eduardo Carneiro e abriu um procedimento administrativo disciplinar contra ele. O homem é acusado por uma aluna de 15 anos de assédio sexual. O caso também foi denunciado à polícia civil pela mãe da vítima. A mulher entregou prints de conversas por meio de um aplicativo entre o diretor e a estudante. Nas mensagens, o homem diz à menina coisas do tipo Você está uma delícia, e mexe com a minha imaginação. Ele teria, inclusive, convidado a garota para sair. Outros prints com abordagens ainda mais fortes foram publicados na imprensa local. A aluna apela por respeito, mas o diretor continua insistindo nas abordagens inoportunas. Conforme o relato da mãe, as investidas começaram no mês de janeiro deste ano. O caso está na Delegacia de Atendimento à Mulher e será tratado em sigilo em razão do envolvimento da adolescente. Foto. Reprodução. Jornal da Nova. Com informações do site Jornal da Nova, o post-diretor de escola, que assediava aluna desde janeiro está afastado e será investigado, apareceu primeiro em Diário Digital.